Olha, história triste que a gente confirmou para vocês no boletim, primeira edição dessa segunda-feira, um acidente que aconteceu então com a equipe de remo de pelotas do Rio Grande do Sul. Sete jovens morreram em um acidente envolvendo uma carreta em Guaratuba, no Paraná. Eles estavam voltando para casa, estavam voltando de São Paulo para pelotas do Rio Grande do Sul. Esse acidente aconteceu numa BR, numa rodovia, no estado do Paraná. Apenas um adolescente da equipe de remo sobreviveu e está hospitalizado. A Prefeitura de Pelotas divulgou nessa segunda-feira o nome dos atletas da equipe de remo que acabaram falecendo nesse grave acidente na rodovia. Sete atletas morreram em Guaratuba, no Paraná. Acidente que envolveu um carro, um caminhão e essa van. A ocorrência foi registrada por volta de 9h40 da noite, no quilômetro 665, sentido sul. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta, que era conduzida por um motorista de cerca de 30 anos, acabou perdendo o freio, bateu na traseira da van, a van acabou girando, coludiu com outro automóvel. Essa van rodou na pista, o caminhão acabou arrastando a van para fora, causando esse trágico acidente. Sete atletas que faziam parte da equipe de remo Tissot faleceram. O treinador e o motorista também acabaram morrendo. Aqui no Portal Metrópolis você vê o nome de todas as vítimas deste acidente. A Prefeitura de Pelotas informou que o projeto de remo, o projeto Remar para o Futuro, do município de Pelotas, ele existe desde 2015 e até o ano passado já havia emplacado 12 atletas de remo nas categorias de base da seleção. O projeto oferece diversas modalidades esportivas para adolescentes. Uma pena, uma tristeza que atletas então tenham falecido dessa forma trágica na noite, de domingo para segunda-feira.